Ola, 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 boa noite pra você que tá ainda ligado aí na CBC Oficial, agora a gente tem uns agradecimentos especiais pelas duas Lan Houses, agora iniciando pelos agradecimentos pela Lan House Clicknet, é o Rodrigo, Rodrigo Almeida, boa noite. Boa noite novamente, boa noite a todos que estão acompanhando online, eu quero mandar um forte abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, né, que pelos comentários aqui tinha muita gente acompanhando, os clãs que já enfrentaram a Clicknet, que fazem Forfã, e dentre todas as pessoas que acreditam ainda no modo competitivo e que a gente vai pra frente. Eu quero parabenizar mais uma vez aí o Cami e a galera toda da X1 Lan Houses por levar aí esse modo competitivo, esses players aí que nos fazem, muitas vezes nos surpreendem com algumas jogadas, parabéns. Bom, como eu disse, nós não estamos aqui apenas pra participar, a gente vem pra ganhar, hoje não foi nosso dia, porém, porém, estamos aí dispostos a treinar e vem aí versus Lan 3 e tenha certeza que as Lan Houses de todo o Brasil vão estar preparando seus players e será um mega evento com a cobertura da CBC, que deu um ano, do tempo que aconteceu o primeiro versus Lan, o segundo versus Lan, que foi transmitido, teve uma grande melhoria. Zéus, obrigado pelo teu esforço em levar aí também o espaço às Lan Houses, eu sei o quanto isso é importante pra minha Lan Houses e toda a galera aí que curte PB, valeu, quero mandar um abraço também a todos os players que jogaram hoje aqui na Lan, que vieram aqui, obrigado galera, obrigado mesmo por dedicar esse tempo que vocês têm no final de semana pra um jogo tão legal, um esporte aí que cada vez cresce mais. Cami, aquele abraço, CliqueNet temos aí, versus Lan 3, bora, bora. É isso aí galera, esses foram os agradecimentos especiais pela parte da CliqueNet lá no Rio Grande do Sul, e agora vamos pegar um voo direto pra São Paulo pra conversar com o nosso amigo Cami, boa noite, e qual foi aí as suas conclusões finais sobre esse amistoso e quais são as suas expectativas para o terceiro versus Lan, meu amigo, boa noite. Boa noite, boa noite aí, valeu viu Rodrigo. Rodrigo lá do Rio Grande do Sul, transborda simpatia, educação, é um cara bacana, eu gosto muito de jogar lá com a Lan House dele, os meninos são super legais, jogam bem, foi um amistoso muito legal hoje, né. Agora, eu queria agradecer também todo mundo que ficou aí assistindo a transmissão, mas uma vez, um abraço, obrigado a todos vocês, ao Esquilo, à CBC, ao Luan também aí nos comentários, tá todo mundo de parabéns, a equipe tá legal, e aí eu já queria aproveitar aqui e fazer a chamada, né, a quem tá ouvindo o evento VS Lan que ainda não tem data programada, falta concluir ainda a inscrição de algumas Lan Houses, então se você tá ouvindo aí e conhece alguma Lan House, basta ir até a Lan House, pedir pro dono entrar em contato comigo, o Cano, pode ser pelo Facebook, que é o meio de comunicação mais fácil hoje, e a gente já manda a ficha da inscrição, o e-mail é lanhousex1 arroba hotmail.com, lanhousex1 arroba hotmail.com, o Face é cami lanx1, peça ao dono pra entrar em contato comigo, pra gente mandar a ficha de inscrição e você tá representando aí o seu estado, lembrando que já está garantido São Paulo, Rio Grande do Sul com a Clicknet, Espírito Santo com a Lan House Restart, um abraço lá pro pessoal do Amazonas, a Vírus Lan House, com jogadores de excelentíssimo nível também, um abraço lá pra vocês, que provavelmente acompanharam a transmissão, é, ao estado também de Mato Grosso do Sul, a Lan House em Siberia, que provavelmente também acompanhou a transmissão, essas Lan House já estão garantida e inscrita, né? Também tem a Lan House ainda não, tem a Lan House em Minas Gerais, lá em Formigas também, que também já está garantida, e aí você que tá ouvindo e ainda não tem aí uma Lan House representando o seu estado, entre em contato com a gente, entre em contato com a CBC e vamos participar do VS Lan, porque assim que fechar os times, a gente já dá o start e inicia. Por hoje, muito obrigado. As Lan House que acompanharam vai ter também os amistosos também, a gente vai programar aqui, junto a CBC, as duas, os próximos amistosos, pra vocês estarem participando, com direito à transmissão do jeitinho que foi hoje. Então, meu, muito obrigado a vocês, boa noite, um excelente sábado, bom Corujão pras Lan House que vão ter Corujão, e um abraço, Esquilo, muito obrigado aí. Obrigado, galera. É isso aí. Agora os meus agradecimentos, obrigado aí a Lan House X1, que sempre proporcionou aí a abertura da CBC nas participações em seus eventos, e eu queria dar parabéns a todos as Lan Houses por estarem querendo sobreviver ao mundo da internet, que isso é uma iniciativa muito boa pra todo mundo, porque, galera, vale lembrar que o que cresce a pessoa não é o convívio via internet, e sim o nosso social. Então, tá aí os nossos sinceros agradecimentos a todos, por todos que interagiram, brincaram, pra todo mundo que compartilhou, divulgou, e, acima de tudo, pras pessoas que nos acompanharam do início ao fim. Foram três horas e meia de transmissão, onde a gente agradece de coração a todos. E aquele aviso final, se você tem aquela Lan House, reforçando o aviso do Cami, é só você entrar em contato com o LanHouseX1, arroba hotmail.com, e vocês também vão estar podendo utilizar o host site da CBC, que é destinado ao Versus Lan, que será lançado ainda esta semana, no mês de maio, a última semana do mês de maio, antes de entrar, nos entrando em junho. Então, daqui a pouquinho, meia-noite, temos o lançamento do torneio Western World 3. Então, daqui a pouco, vocês fiquem ligados. Luan, muito obrigado, boa noite, e próxima participação nossa, já tem data marcada, que é torneio Western World 3. Então, nos vemos lá, meu querido. E fiquem ligados, galera, por causa de que as vagas são limitadas e ganha, no caso, quem é aquele velho que beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. 33 vagas, que são quem escreveu primeiro, garantiu a vaga do seu clã. É isso aí. Valeu, galera.